E aí meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez estamos pra um vídeo aí gostoso, maneiro, legal, interessante Vamos tentar pegar essa capinha desse cara aqui Porque ele dropa essa capa aqui, eu fiquei sabendo que ela é muito boa, mano Essa capinha que ele dropa aqui, tá ligado? Então vamos pegar ela E derrotar esse carinha aqui O meu V não vai funcionar aqui Pronto, e não ganhei a capinha, depois a gente mata ele de novo Vai tentar pegar essa capinha dele aí, eu acho que ela dá alguma tipo de energia pra gente Ou defesa, ou alguma parada ela dá pra gente E também vocês comentaram muito, galera Pra mim pegar, voltar nessa ilha aqui e comprar uma capa que o cara vende aqui Deve ser em alguma torre dessa aqui, cara Será que é aqui que o cara vende a capa? Isso que eu já acertei de primeira E aí, Parlos? Diga Mano, eu acabei de comprar essa capa negra por 100k de Robux De um pirralho Ele disse que ela melhora meus ataques, entre outras coisas Quer comprar ela por apenas 50 mil? 50 mil pra mim é muito dinheiro, né, rapaziada? Mas responde rápido, Lidão Eu tenho que ir pra missa Fala cheia de gíria E tem que ir pra missa Valeu Ah, me dá mais energia, né? Deixa eu ver Eu vou desequipar essa capa Nossa, que bagulho Bagulho feio, né? A imagem da capa é muito feia, mano Parece que tem um pano de chão Olha, eu ganho 100 de vida e 100 de energia Muito bom Nem botei ponto em defesa E fiquei com defesa, rapaziada É, pelo visto ela não dá mais velocidade pra gente Mas tá Essa capa aqui eu gostei dessa capa É um item muito bom, galera E agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Enquanto o cara tá morto ali, né? Tá Não nasceu Vamos ali girar uma fruta Pra onde que é? Acho que é pra cá Vamos lá Girar uma fruta Ah, não Calma aí Antes disso Vamos ver aqui os spawns de fruta aqui, né? De repente tem uma fruta spawnada aqui, né, galera? É Não tem uma fruta spawnada aqui Estamos aí, galera Estamos aí E vamos ver qual fruta vai vir Ah, ó Vamos girar isso aqui Vamos ver O que vai vir pra gente aqui 53 mil pra girar uma fruta Vou fechar o olho pra tentar desvinhar de novo, galera Love Não, não veio ainda Não girei, meu Deus do céu Vai É, eu vou de love ainda Eu vou de love Vai Fruta do giro Fruta do giro Por que não veio uma love, cara? Vamos guardar essa fruta Essas daqui A gente não tem Então a gente pode armazenar ela Tranquilo Tá, voltamos aqui no chefão aqui Pra ele dropar a capinha dele, meu parceiro Tu vai dropar tua capinha Nem que seja a última coisa que você faça, mole Tu dropa essa capinha pro pai aí agora, vai Vem aqui pra fora que eu quero te amassar Toma, receba Receba Aqui, ó Pra você aqui, ó Receba também Aqui, ó Receba, parceiro Não dropou a capa Meu parceiro, tu dropa essa capa logo, hein Tô brincando contigo não, hein, cara Galera, cês não vão acreditar, galera Acabei de ver uma fruta aqui, hein Eu acho que tá esperando Enquanto aquele boss tava... Olha lá Ah, peguei a chop Fruta do corte Enquanto o boss tava lá, rapaziada É... Nascendo, né Eu tava procurando fruta, né Porque é o tempo dele nascer Tá bom, essa fruta do corte aqui vai servir bastante pra gente Quando a gente chegar na ilha de magma lá Que os caras usam haki No ar do momento, tá ligado E aí a gente vai Como é espada A fruta do corte não leva dano pra espada A luguinha não vai fazer... Não vai fazer diferença Mas... O que vai fazer diferença vai ser a fruta do corte E aí a gente não vai levar dano Então a gente vai poder upalar de boa, mano A fruta já pegamos Agora daqui a uma hora vai espanar outra fruta aqui Só que, meu parceiro Enquanto isso, né O que vocês acham que o Cafinha vai fazer? O Cafinha vai lá matar aquele boss lá Vamos trocar de servidor Matar o boss de novo E aí caçar fruta de novo, mano Até a gente pegar aquela capa Vamos continuar caçando a capa E caçando fruta Provavelmente ele já vai nascer já, rapaziada A gente acabou de matar ele Mas ele nasce Eu acho que ele spawna de 5 em 5 minutos Spawna o danado aí, ó Toma esse... Ravikó E toma esse aqui, ó Vardas, vários Sequência, sequência Acabou esse aqui Tu vai tomar outro Isso aí Aí tu me atacou, né Tu me atacou Então toma aí a sequência de Vapu Vapu aí agora É E aí tu toma essa sequência O que é isso, danado? Ah, não Vamos ter que tomar o Breakdance aqui E a Voadora E agora tu toma esse aqui De cria O Raio de Luz E me matou ainda Só porque eu fiquei muito tempo parado Dei mole Dei mole, dei mole Ativa o hack de coisa aqui Eu não ia morrer pra ele, não Se eu botasse pontos de defesa Só que eu sou um idiota Morre logo, vai Me deu recompensa Mas não me deu a capa Mano, eu vou te matar até você Me dropar essa capa Não adianta Não adianta Você pode ficar triste Nervoso Mas tu vai ter que me dropar essa capa Tá, chegamos Outro servidor aqui, galera E vamos já pegar a missão Que ele tá vivo ali Aquele almirante ali Tentar tu vai me dropar Essa capa agora, meu parceiro E aí, mano Ó, seguinte Você vai me dropar O bagulho agora Vai me dropar agora Se não dropar Já sabe Aqui, ó Ó, ó, ó Bota a bala e o chutão na cara Vai dropar Não vai Vou arrancar de você na marra Vou arrancar de você na marra Vou arrancar de você no chão Tem que movimentar pra tu, né Tem que movimentar pra tu, né Beleza Aqui, ó Aí no rabicó Ó Beleza Calma aí Que que é isso Pra não dropar Merda de uma capa, mano Sem ver que eu matei ele Sem ver aqui agora Upei Mas não peguei a capa Tu me dropa essa capa agora, cara Beleza Vamos tentar matar esses boss O que? Esse aqui dropa uma capa rosa Maneirinha, mano Tá difícil ele, né Ai, tô quase matando ele Quase matando ele Eu quero que ele me Dropa aí o teu negócio aí, cara Acabou minha energia Acabou minha energia Sai Sai Acabou minha energia Ai, quase acabou Minha energia Mas eu vou te matar É, receba Receba E não falha muita Eu acho que o próximo ataque Ele já morre Aqui, ó Já vai morrer, vai morrer Dropa, dropa Mas não peguei a capa dele Tá, esse aqui dropa uma espada Vamos tentar pegar a espada dele Vai me dropar a espada Por bem ou por mal, cara Ó Ele dormiu dele Dormiu Dormiu? Você acha que é pouco? Mas é muito É, me deu só uma espadadinha Eu morri Deitar ataque pra caraca nele O cara tancou tudo Ele deu só uma Um tapa E eu me lasquei toda Obrigado, cara É demais Eu morro aí E me drop Não dropa Não dropa Tá, agora você vai dropar isso aí, né Agora você vai dropar Não vem Com essa de ficar fingindo seus ouros não Valeu? Vou matar só pra você aqui, ó Vou matar só pra você Aqui, ó Não dropou Mano, a próxima vez que eu matar ele Eu vou matar ele sabe com o que? Um estilo de luta, mano Pra ver se ele dropa Porque tá demais, cara Ele não quer dropar, não Ele Ele tá difícil, ele Ele tá se fazendo de difícil, rapaziada Esse aqui dropou uma bazuca também, né Vamos ver se a gente vai conseguir pegar aqui Ele é forte pra caraca Olha lá o quanto de vida que ele tem, rapaz Ele Caraca, olha o que eu tô fazendo, cara Tô derrotando um cara nada a ver aqui, cara Na ilha do céu Ah, matei, matei Ah, eu joguei ele pro lado Ele matei Nossa, mano Pô, não peguei Ah, e aqui uma fruta spawnada aqui, galera Outra? Ai, calica Falcon Daquele jeito Vamos armazenar ela Que a gente não tem ela Já vamos É muito bom a gente saber O local que spawn nas frutas, rapaz Ela é muito boa A gente vai ficar cheio de fruta Nessa série aqui A gente vai ficar o Vai virar o rei das frutas Eu quero ver quando a gente pegar uma leopardo Uma dogue aí, rapaz Eu quero ver Tô aqui pela décima vez E vim pedir aqui o meu O meu Caraca, ó O jogo tá te protegendo O jogo tá te protegendo Vim aqui pedir o meu Como é que é o nome? O que é meu por direito Que no caso O que é meu por direito aqui é o Essa capa aí, rapaz Eu já passei dessa missão aqui, entendeu? Conquistei a capa com sucesso Nossa, mãe Ah, caiu aí, ó Vou morrer agora E vai me dropar Caraca, me dropa sua capa Su... Tá, show, rapaz Ele não quer dropar a capa dele Vamos pôr o servidor Que a gente já pegou até a fruta nesse aqui E a gente vai conseguir A gente vai conseguir a capa dele E vamos conseguir mais fruta Oi, haha Sou eu de novo Está cansado de ver minha cara? O problema é todo seu Me drop seu casaco Que tu nunca mais me verá Por favor Ó Tá muito nervoso Tá, vou matar ele com estilo de luta, rapaziada Vou matar ele com estilo de luta Vai dropar o casaco agora Não dropou de novo Já matou ele quantas vezes, cara? Tem gente que pegou de primeira, hein? Fala pra mim Vocês já pegaram de primeira, né, galera? Comenta aí Quantas vezes vocês tiveram que matar ele Pra pegar o casaco dele ali Opa Mais uma frutinha Nossa, essa fruta aqui não está spawnada, não Alguém estava roupando aqui Pegou ela spawnada E dropou ela aqui Só não sei se foi recente ou não, galera Mas a gente não tem essa fruta da mole Então já vamos guardar já A gente continua procurando ou não? Será que essa fruta aqui foi achada agora E o cara, tipo, que jogou ela ali? Hum O que é agora, hein, galera? Teria que saber disso agora, né? Porque senão a gente ficaria uma hora nesse server aqui Ó, ele aqui de novo Ele aqui, ó Ele aqui, ó Apareceu, né, bonitão? É isso É isso mesmo Fica aí caído não Que eu pego firme em você, rapaz Aqui, ó Que eu faço com você aqui, ó Ih, travou Travou Ai, pensei que eu estava morto já, hein Devia Eu ia estar morto agora Matei o cara De diferença de recompensa é muito alta E não dropou o casaco de novo, cara Mano, o sal espanou Os caras já estão batendo nele aqui já, ó Chegou ele aqui também, hein, filho Só que você pode, não Ganhei 2.500 Não ganhei a espada dele também, cara Tá difícil de ganhar as coisas aqui, hein, cara Tá difícil Ainda morri ainda Morri pro cara Pô, na moral, mané Aí chega um cara de CDK Que idiota, mané Matei não, mané Não ganhei, meu Deus Ó, mas esse aqui, ó Voltei pra te arrasar Voltei pra te arrasar, rapaz Calma, calma Você tá nervoso Voltei pra te arrasar aqui, cara E você não fica muito nervoso, não Mano, eu não posso usar o V em você, né Porque tá aqui dentro Né, tá presinha aqui, né Aqui dentro, aqui Toma, morre Dropa pra cá, rapaz Dropa Não dropa Meu Deus do céu Rapaz, mano Rapaz Mas tu dropa, meu Mano, eu vou procurar um servidor Que eu não entrei E nós, vamos E nós Esse é o servidor Grave esse nome, rapaziada Esse é o servidor que vai E vai tá o cara aqui Ele vai dropar pra gente aqui Não quero saber Ele vai dropar pra gente aqui Você tá jurado de morte Opa Trate de Trate de dropar aí, ó Para mim Vai, toma esses ataques aí Toma esses ataques aí É, meu parceiro Trate de dropar pra mim aí, parceiro Vem aqui fora Vem aqui fora, vem Vem aqui fora Eu vou fazer você sofrer Isso Toma isso aqui, ó Tum Ah, até que filf Mano, eu falei pra vocês Gravar o nome do servidor Ilinóis Ia dropar o casacão pra nós E dropou Olha o casacão aí, ó Ó, muito confortável Tecido com tecidos luxuosos De tecelhões de qualidade Tecido com tecidos luxuosos De tecelões de qualidade E agora Nós tá com duzentos a mais de energia É, não tamo com cem de vida, né E é isso, rapaziada Conseguimos aí Enquanto a gente tava matando ele Tentamos matar outros bós também Não conseguimos nada Tentamos pegar fruta Aí conseguimos três frutinhas aí Insana que a gente não tinha E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Conseguimos essa capa aí Insana Compramos outra capa preta também E parece ter um pano de chão aqui A foto dela aqui, né Mas é isso que importa, rapaziada Deixa o like, se inscreve Até o próximo vídeo Até o próximo episódio E um beijo Tamo junto É nóis